Olá! Bem-vindo a mais uma notícia em nosso canal. Faça sua inscrição e deixe seu like. Bora pro vídeo! O vice-campeão do BBB 18, Kaysar Dador, concedeu uma entrevista a Ana Maria Braga no programa Mais Você na terça-feira e falou sobre sua viagem à fronteira da Síria com o Líbano. Ele explicou que está um pouco ansioso e com medo devido à guerra civil e ao recente terremoto que já matou mais de 5 mil pessoas e feriu mais de 10 mil pessoas na Síria. Kaysar explicou que não pretende entrar na Síria, mas somente ir até o Líbano, devido aos riscos de segurança, incluindo a presença de terroristas na região. Ele também lamentou a falta de notícias sobre membros da sua família após o terremoto. Kaysar afirmou que prefere evitar a situação e esperar por melhorias antes de visitar seu país de origem.